Música Então esse produto aqui serve tanto para box de acrílico E também o box de vidro Ok? Então vamos lá Olá pessoal Hoje eu quero ensinar vocês a fazer um poderoso limpa box Ele é bem simples de ser feito Você poderá fazer com os produtos que você tem na sua casa E a eficiência dele é de 100% Você consegue eliminar todas as sujeiras que tiver presa nesse box do banheiro E ainda você elimina 90% das bactérias e germes presentes Então eu peço pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreva Que toda semana eu estou postando novos vídeos E que deixe seu like aí no final do vídeo, ok? Peço também para vocês, logo após ver esse vídeo aqui do limpa box do banheiro Vocês entrarem aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário Tem o link que ensina vocês a fazer esse sabão glicerinado aqui Ele é feito apenas com óleo de cozinha usado Ele não vai nenhum tipo de gordura animal E é bem simples de ser feito No mesmo tempo que você faz esse sabão glicerinado Você ainda vai fazer a glicerina caseira Que é o subproduto desse sabão aqui, ok? Então aqui embaixo, na descrição Tem o link que leva diretamente para esse sabão glicerinado Então agora vamos para a nossa formulação do limpa box Pessoal, então deixa eu demonstrar o que vocês vão utilizar Para fazer esse limpa box Vocês vão precisar de uma água oxigenada 10 volumes A gente vai fazer uma quantidade de 100 ml E vai utilizar esse frasco aqui Então eu optei por comprar Esse frasco aqui com borrifador Porque a gente vai utilizar essa mesma embalagem Para o nosso limpa box Então a quantidade que a gente vai utilizar Dessa água oxigenada A gente vai utilizar 50 ml Então ela vem com um volume de 100 ml A gente vai utilizar a metade dela, ok? A gente vai utilizar ainda 50 ml de água Essa água aqui é uma água fria da torneira E a gente vai utilizar ainda o bicarbonato de sódio A quantidade que a gente vai utilizar desse bicarbonato Essa colher aqui é uma colher de chá Colher pequena Então a gente vai utilizar a metade dela Então a quantidade que a gente vai fazer É uma quantidade total de 100 ml Sendo então 50 ml da água oxigenada E 50 ml da água da torneira Pessoal, então a primeira coisa que vocês terão que fazer É diluir o bicarbonato de sódio Então, como eu disse, aqui vai Meia colher daquela pequena Que é a colher de chá Então aqui, ó Meia colher já é suficiente Para a nossa mistura de 100 ml Então, daí agora a gente coloca A água Como eu disse, vai 50 ml de água Fazemos essa primeira mistura Mistura bem até a solução ficar bem transparente Então aqui ela já está bem diluída Agora na sequência a gente faz A segunda mistura Que é os 50 ml da água oxigenada Então vocês vão precisar de um medidor Caso vocês não tenham medidor Basta você colocar a metade do frasco E deixar a outra metade Então aqui 50 ml Vou misturar agora Aqui no beco Agitando mais um pouco Embalamos e já podemos utilizar Vocês viram que é uma mistura bem simples Que você pode fazer aí na sua casa E é bem eficiente Para a remoção daquela sujeira Que fica grudada No box do banheiro Ok? Então agora eu vou Passar lá no box E mostrar para vocês Como vai retirar Tudo aquele limo Toda aquela sujeira que fica presa Ok? Pessoal, então agora vamos Embalar aqui o nosso produto Aqui eu já drenei O restante que tinha da água oxigenada Que passei para uma outra embalagem Para nós usar Essa embalagem aqui Com o borrifador Então vamos passar aqui Para essa embalagem Nosso limpa box Então estou aqui agora no banheiro Tem o box aqui Ele está aparentemente sujo Só que é uma sujeira Que ela está grudada Ela não sai com facilidade Então agora vamos passar O nosso limpa box aqui Deixar agir por uns 3 minutos E daí na sequência Fazer a remoção Dessa sujeira Vocês vão ver que vai sair Com facilidade Através desse produto Que a gente fez Então esse produto aqui Ele serve Tanto para Box de acrílico E também o box de vidro Ok? Então vamos passar um pouco aqui Deixar agir um pouco Na sequência a gente faz A limpeza Vocês podem ver Que ele já começa a espumar É onde que tem As bactérias E daí É a partir Dessa espuma Que ela faz Ela faz a remoção Da sujeira De baixo para cima Facilitando assim A limpeza Desse box Ok? Então deixar agir Uns 3 minutinhos Na sequência A gente já faz A limpeza Pessoal Então já passou Os 3 minutos Então agora Vamos fazer a limpeza É só lembrando Que essa espuma Aqui também vai Ajudar a remover 90% das germes E bactérias Presentes aqui No box do banheiro Ok? Então vamos limpar agora Tem um papel aqui Ele está limpo Olha Você pode ver Que realmente Ele limpa Você viu Que não precisa Muito esforço Para fazer A limpeza Desse box É um produto Bem eficiente Que você pode Fazer Na sua casa Olha A sujeira Que ele tira O box Aparentava Está limpo Mesmo assim Com o produto Que a gente fez A gente conseguiu Retirar Toda essa daqui De sujeira Apenas nesse canto Aqui Pessoal Então vocês viram Que realmente O nosso limpa box Funciona E você aí Já pode Utilizar Vocês viram Também Que é bem Simples De ser feito Você pode Fazer Na sua casa E não precisa Necessariamente Ter O borrifador Como eu disse Você pode Comprar aquela Outra água Oxigenada Que é Mais barata Você pode Colocar Dentro do recipiente Passar com pano Que vai ter O mesmo efeito Ok Então peço Ainda pessoal Para quem Não é inscrito No nosso canal Se inscreva Que toda semana Eu estou postando Novos vídeos E vídeos Que você pode Fazer aí Na sua casa E que funciona Ok Então peço Pessoal Para quem Puder Entra lá Ainda no nosso canal Eu ensinei A fazer Esse sabão Aqui Glicerinado Você faz O sabão Glicerinado E mais A glicerina caseira Com os mesmos Produtos Ok Então esse aqui Demorou Dois dias Para ficar pronto E eu peço Para vocês Entra lá E ver como faz Esse sabão Aqui Glicerinado Tá Então quem gostou No vídeo Deixem o like No final E caso possa Compartilhe também Ok Então obrigado E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.